A atriz Maria Fernanda Cândido está de volta às novelas após seis anos, desde sua participação em A Força do Querer. Ela integrará o elenco do remake da novela Renascer, próxima trama das nove da Globo. Na história, Maria Fernanda interpretará Cândida, uma viúva e dona de uma fazenda que está à beira da falência. Sua personagem desempenhará um papel crucial ao acolher José Inocêncio, Humberto Carrão, quando ele estiver entre a vida e a morte. Cândida é uma adição inédita à trama, não presente na versão original de Benedito Rui Barbosa. Ela foi criada pelo autor Bruno Luperi para enriquecer a primeira fase da história. Essa decisão de introduzir novos personagens se revelou necessária para narrar a nova trama, já que esta se desenrola em uma época diferente. Maria Fernanda compartilhou sua empolgação com sua nova personagem na TV e a alegria de retornar à telinha. Em suas palavras, estou radiante ao compartilhar minha participação especial na nova novela da Globo, o remake de Renascer. Este projeto, um verdadeiro presente do diretor-geral Gustavo Fernandes, é uma oportunidade incrível de me reconectar com o universo de Benedito Rui Barbosa, um autor tão fundamental em minha trajetória. E aí E aí